E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é André e vai começar mais um Viva News. E antes de irmos para a notícia, não se esqueça de inscrever no canal, dê seu like e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Galera, ao final dessa notícia, eu vou deixar o trailer de Crysis Remastered para Switch rodando. Pessoal, Crysis Remastered chegará ao Nintendo Switch em 23 de julho, e a Crytek apresentou um novo trailer dedicado ao jogo no console da Nintendo. A Crytek diz que este é um trailer sobre tecnologia e pretende destacar as grandes melhorias que foram feitas ao jogo na sua conversão para Remastered, neste caso específico, na versão para Switch. O trailer mostra cenas capturadas a 720p e a 30fps no Switch, em um port realizado pela Saber Interactive, que aplicou diversos ajustes para conseguir correr o jogo neste console. Pessoal, Crysis Remastered terá versões para PC, Xbox One, Playstation 4, mas ainda não sabemos quando será lançado. E aí, pessoal, o que vocês acharam de Crysis Remastered rodando no Nintendo Switch? Comente, deixe a sua opinião, não se esqueça de inscrever no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então é isso aí, pessoal, mais um Viva News vai ficando por aqui, um grande abraço a todos e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Obrigado.